Olá minha gente, um grande abraço a você que está sempre acompanhando as informações aqui pelo canal do Gilberto Lima no YouTube e também pelo Instagram. Chegando agora com informações de uma grande operação da polícia na região metropolitana de São Luís para desarticular uma quadrilha de assaltantes de residências e comércios. Foram cumpridos mandados de prisão contra quatro integrantes dessa organização criminosa e tem um casal envolvido com essa quadrilha. Vamos trazer aqui as informações dessa operação. Olha, a Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos deu cumprimento a oito mandados de prisão preventiva contra quatro assaltantes de residências e estabelecimentos comerciais. A operação foi realizada nos bairros Aurora e Centro em São Luís e Vila do Povo em Passo do Lumiar. Somente contra um casal, um homem de 29 anos e uma mulher de 40 anos foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva pela prática de crimes de roubo a estabelecimentos comerciais. As ocorrências foram registradas no dia 1º de dezembro de 2020 às 19h, na unidade das lojas americanas no bairro São Cristóvão e em 9 de julho de 2021, às 15h, em uma loja de roupas na avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro Coab Anil 3. O casal também é suspeito de roubar uma residência no dia 19 de julho deste ano por volta das 7h, no bairro Coatrac. A polícia ainda cumpriu mais dois mandados de prisão contra dois homens de 29 e 22 anos, componentes do mesmo grupo criminoso, por terem sido identificados como autores do crime de roubo nas lojas americanas do bairro São Cristóvão. A polícia informou que o casal era o organizador dos crimes. A mulher atuava ora como motorista do bando, ora dissimulando ser cliente do estabelecimento alvo do assalto ou fazendo caminhada com roupa de academia para abordar vítimas de roubo a residências. As investigações terão continuidade e os presos foram encaminhados ao complexo prisional onde permanecerão custodiados à disposição da justiça. E aí Legenda Adriana Zanotto